O final, o Canário vindo de ouro, o Canário vindo de ouro já vim esse cara de moreta vem dominando a pista, já vem trazendo o corpo de batalha, já vem vindo de ouro, por isso. O Canário vindo de ouro, a gente vindo de ouro, a gente vindo de ouro, a gente vindo de ouro.